Alterar número no Nubank. Fala, galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro passo a passo como você pode alterar o seu número de telefone aqui pelo aplicativo do Nubank. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá, galera. Eu vou abrir aqui o aplicativo do Nubank. Já estou aqui no aplicativo do Nubank e você vai clicar aqui em cima, nesse ícone. E vai escolher a opção de configurar. Então você pode configurar o cartão, sua conta, o Pix e também o seu perfil. Então aqui vai ter algumas opções que você pode configurar, mas para você trocar o seu número de telefone, vai clicar aqui em editar dados do perfil. E vai estar aqui, galera, telefone. Vai clicar em cima. Então aqui você vai colocar o seu novo número de telefone e clicar aqui embaixo para confirmar essa alteração. Conseguiu? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.